Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer para vocês algumas ideias de looks que vocês podem fazer com costurinhas bem fáceis. São costurinhas que eu já mostrei aqui no canal como faz e também vou mostrar para vocês alguns acessórios que eu recebi da loja New Chic. A New Chic é uma lojinha da China, já mostrei para vocês algumas coisas que eu recebi de lá. É uma das minhas lojas preferidas da China, principalmente porque o prazo de entrega deles é bem menor, chega bem mais rápido as coisas aqui em casa e também os produtos são de muita qualidade. Na verdade eu já mostrei para vocês duas bolsas e dois calçados dessa loja e vou mostrar para vocês alguns looks que eu montei usando essas peças e algumas roupas que eu fiz e que já tem tutorial aqui no canal. Para os primeiros looks então, eu usei essa botinha aqui, é um coturno preto assim, bem pesadinho, ele tem o sal tratorado. Eu achei muito bonito esse coturno e gente, ele é muito confortável. Eu estava querendo muito a botinha dessa, eu tinha medo de incomodar o pé e tal, mas eu achei muito confortável esse coturno. E dá para montar look nessa pegada mais de couro assim, ou então com roupa mais levinha, mais romântica e contrastando com o peso do coturno. Achei ele muito legal. Nos looks que eu usei o coturno, eu usei também essa bolsa, que é uma bolsa muito bonita. Eu já tinha visto outras meninas aí do Instagram usando essa bolsa e eu era encantada por ela. Ela é de couro sintático, né, mas bem armadinha, bem firmezinha. E ela tem essa carinha de gatinho que é a coisa mais linda aqui na frente. Ela tem um tamanho bem bom, ela é bem grandinha aqui dentro, dá para a gente carregar bastante coisa. A alça dela também tem um tamanho bem bom. Eu gostei muito dessa bolsa, tem outros bolsinhos aqui dentro, bastante repartição. Enfim, além dela ser muito bonita, ela é muito prática também. E para usar com essas duas peças, eu escolhi duas opções de looks. No primeiro look eu uso uma saia de couro, que é de uma loja também da China. Só que eu já mostrei aqui no canal como fazer uma saia de couro, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem. E a blusa, gente, nada mais do que uma blusinha de malha com manga japonesa. Já tem blusa com manga japonesa aqui no canal. Já tem também vários vídeos onde eu explico como costurar malha na sua máquina doméstica. A única diferença é que esse acabamento de decote eu fiz com a tirinha dobrada ao meio. E aí coloca ali direito com direito com decote da blusa, costura no zigue-zague e não tem segredo. O restante da blusa dá para você fazer com o vídeo que eu vou deixar linkado aqui e também está passando aqui nos cards para vocês olharem. E usando essas mesmas peças, o coturno e também a bolsa, eu montei um outro look que tem uma pegada bem diferente. E eu usei uma roupa com estilo mais delicado, mais romântico, contrastando com o peso do couro da bota e da bolsa. E para fazer essa roupa que é esse conjuntinho rosa, eu usei de novo o passo a passo da blusa com manga japonesa, não tem segredo nenhum. O decote eu fiz o acabamento em viés, eu já mostrei várias vezes aqui no canal como eu faço. E para dar um tchan a mais a minha roupa, eu coloquei essas aplicas de flores que também é da loja New Chic. A saia nada mais é do que uma saia normal, simplesinha, com elástico na cintura. E para dar esse charme de amarração que é super tendência, eu fiz uma faixa de tecido medindo 2,80m, que aí dá para dar duas voltas na cintura e fazer o laço. Já tem vídeo aqui no canal também explicando como fazer essa faixa, não tem segredo nenhum. Essas duas peças para mim são as duas peças mais fáceis de fazer na vida. E eu achei que ficou um look muito legal, que contrastou bem esse rosinha, essa pegada romântica do look, com a bota e a bolsa de couro que tem um arroz pesado. Eu achei esse conjuntinho rosa bem parecido com o vestido, e dá para usar ele com essa carinha de vestido assim. Ou então combinar essas peças separadas com outras peças e montar looks variados também. E para compor o nosso último look, eu escolhi na loja New Chic essa sandália de salto, ela tem um salto fino. Ela é de camucinha, assim, bem bonito. Esse tom de azul super alegre, super vivo. Ela tem aqui atrás tanto, né, o calcanhar, ela tem as tirinhas cruzadas aqui na frente. Essa sandália é aquele tipo de sandália que tem um salto alto e fino, mas é super confortável porque ela segura bem o pé. Eu amei essa sandália, coube direitinho no meu pé. Quanto à numeração, é só vocês olharem direitinho a tabela que tem no site. Quem não tem erro, gente, cabe certinho no pé. E aí, para combinar com esse ar alegre, assim, da sandália, eu peguei essa bolsa aqui, que é uma bolsinha coloridinha, assim, nesse tom de verde. Tem essas plantinhas no ar bem tropical, né? Ela tem essa alcinha de metal, acho ela muito bonitinha. Ela é pequenininha, mas cabe bastante coisa aqui, dá para sair bem confortável com essa bolsa. Agora vamos falar do vestido que eu usei para compor esse look. Eu fiz esse vestido usando passo a passo, do vestido longo mais fácil do mundo que tem aqui no canal. Só que eu fiz ele mais curto. E essa parte aqui do babado, não tem segredo nenhum, um babado normal que eu costurei aqui, fiz acabamento em viés. É igualzinho a blusa com manga japonesa e babado que tem aqui no canal. É um momento bem antigo aqui do canal, mas dá para aprender a fazer. Eu vou deixar todos os vídeos linkados aqui embaixo. E também, sempre que eu estou falando do vídeo, eu estou passando o card aqui em cima. Então, gente, essas foram as ideias de looks e também de acessórios que eu trouxe para vocês hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links dos vídeos que eu citei. E também os links para vocês comprarem as peças, se vocês quiserem comprar lá na loja New Chic. Como eu falei para vocês, a loja New Chic é uma loja super confiável. Os produtos chegam bem rápido. Das lojas todas que eu falo aqui para vocês, essa é a que manda mais rápido os produtos. E eu sempre fiquei muito contente com a qualidade dos produtos. Como vocês veem, tem aqui bolsas e calçados, mas lá também tem utensílios de costura. Igual esses apliques rosinhos que eu coloquei no conjuntinho rosa, são de lá também. Lá tem muita opção de aplique, outros aviamentos. Então, eu vou deixar todos os links da loja para vocês olharem aqui embaixo. Eu vou pedir que vocês me sigam nas minhas redes sociais. Eu não estou conseguindo postar vídeo toda semana, eu peço desculpas para vocês. Mas aí, fiquem ligados nas minhas redes sociais, que aí vocês ficam sabendo toda vez que eu posto vídeo novo por aqui. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo e até logo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto